Os palpites para a 12ª rodada do Brasileiro. Debate esportivo, analisa a 12ª rodada e os placares dos jogos deste sábado e domingo do Campeonato Brasileiro. Confira o debate, créditos ao ESPN Brasil. Fortaleza e Criciúma... Fortaleza... O palpite do Bubu. O palpite do Bubu. Vou começar por Rodrigo Bueno. Fortaleza e Criciúma. 3 a 1 para o Lyon. E o Lyon também. Uma rápida pincelada sobre a partida. O Fortaleza, ele saiu da Copa do Brasil, né? Então esse drama que vai ter muito na rodada, aí poupa aqui, tira ali, não sei o quê. O Fortaleza não teve esse problema. O foco dele é o Brasileiro, que ele está muito bem. A campanha dele é espetacular. O trabalho do Boivoda, junto com o do Arthur Jorge, um dos melhores treinadores. Terceiro colocado, né, o Fortaleza? Sim. Então, cara, o Fortaleza pode ambicionar. Ele já ficou em G4 no Brasileiro e hoje, olha, se vacilar o Lyon morde. Muito bem. Cuiabá e Grêmio, Pedro Ivo. Cuiabá e Grêmio vai ser uma boa retomada do Cuiabá. Diante de um Grêmio que tem dificuldades ainda. E um Grêmio que joga na terça-feira contra quem? Fluminense. É onde? Onde é que 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 é o Couto Pereira. No Couto Pereira, não se confunda. Não é nem na Arena, nem no Olímpico, nem nada. É no Couto Pereira. Eu acho que... É difícil falar que está acreditando no Cuiabá, né? Mas eu acho que o Grêmio, que já vem com dificuldade de jogar bola, com a marcha um pouco mais presa ali fora de casa, a recuperação do Cuiabá, Edu. Cruzeiro e Atlético Mineiro. A gente está vendo o Cruzeiro, que tem o Seabra. Ô, João... Você não vai pedir para eu falar do Seabra, que é o João, né? Não, eu queria que você falasse do duelo. Por favor, João. Estou brincando. O Seabra faz um excelente trabalho, na minha opinião, até agora. E é o nosso técnico com regulação. Ele está brigando mais pelo Bola de Prata, viu, Ricardinho? Vamos subir o Seabra aí na... É da família? É? É da família? É da nossa trancheta aí. Vou cobrar o... Família também? É, uma grande família. É, uma grande família. Cara, é muito... Vocês saem de liscar alguma coisa? Amém do Seabra. Vem gravar um resenha com a gente, Seabra. Isso, isso. Não prende um sangue pra nós. Aí é loucura. Aí já começa a... É. Faz muito tempo... Faz muito tempo que o Cruzeiro não tinha uma campanha tão interessante. E os últimos confrontos estão bem equilibrados entre Cruzeiro e Galo. O Galo vinha com uma hegemonia aí no Clássico Mineiro. E agora, dos últimos cinco confrontos, duas vitórias pra cada lado e um empate. E eu acho que vai ter mais uma vitória do Cruzeiro, não. Você acha que eu vou falar que o Galo... Eu acho que não. Eu acho que não. Tem que ter juízo. São Lourenço na terça, né? O Galo vai enfrentar aí o Cruzeiro, o Boca Juniors. Na quinta-feira. O Zé Vasco e Fluminense. E aí? Fluminense. Fluminense? Fluminense. Eu acho que o Vasco ainda não me convenceu. O Fluminense é um time melhor, tecnicamente, que o Vasco tem mais chance de definir o jogo, vamos dizer assim, por causa da qualidade dos jogadores. Tem que ver qual Fluminense vai a campo, né? É, esse é o problema. Mas eu acho que Fluminense. Bom, eu vou pular Corinthians e Red Bull Brantino, que a gente vai falar depois do intervalo amplamente. Mandaram a mensagem de Corinthians, hein? Informação, informação. Informação. Sério? Juventude, Botafogo, Rodrigo Perigoso Bueno, lembrando aquela final, né? De 1900. 99. 99, Maracanã. Copa do Brasil. É o último público no Maracanã com mais de 100 mil pessoas de futebol, né? E aí? Esse é um clássico, né? Entre Jair Ventura e Botafogo, né? Família Jairzino e Fogão. Juventude tem feito algumas partidas e alguns resultados realmente surpreendentes. Segurou o Corinthians com dois a menos, eliminou o Fluminense no Maraca. Então, o Juventude merece um respeito. Achavam que o Juventude poderia cair de rendimento com a saída do Rádio Machado. O Botafogo, eu não sei se, acho que deve preservar talvez um outro jogador por conta do confronto contra o Palmeiras. Ah, mas acho que o Botafogo não está tirando o pé no Brasileiro, não. Não vai tirando o pé. Vitória do Bahia, gostou? Vitória do Bahia. Triunfo, né? Isso, então vitória do Bahia. E você, Flamengo e Palmeiras, a gente já falou, né? Com o Flamengo e Palmeiras, não demos o... Flamengo e Palmeiras. Vamos lá, você. Flamengo e Palmeiras e eu vou falar. Sim. Flamengo vai ganhar essa partida. Acho que o Flamengo ganha. O Abel pode dar uma chacoalhada no Palmeiras? Ah, Flamengo ganha. São Paulo e Atlético-Renense, Zé. Não, deixa o Bobu. Vai, Bobu. Deixa o Bobu. É, o São Paulo é o maior coisa. O São Paulo é desses tipos que podem, devem preservar alguns jogadores. Afinal, o Tático-Renense, o Dragão, ao ser eliminado pelo Vasco, acho que ele completou 14 jogos sem vencer. Ele está há muito tempo sem ganhar. O presidente desenganou o time. Chega aqui em jogo. Trocou o treinador. Então, eu acho, mesmo talvez tirando o pé, no Morumbis, 2x0 São Paulo. Muito bem, vai estar diante do Dragão. Internacional e Atlético. Dragões é real contra o Dragão. Empate. Para, né, esse Zé. Empate. Empate. 2x2. O Inter segue sem vencer. E eu concordo com o Zé também. Bom, é isso. Aí está a rodada do Campeonato Brasileiro da 22ª jornada. Faltou um palco, hein? Faltou um palco, hein? Faltou do final do Campeonato. Ah, nós vamos falar agora, depois do break. Vamos para... Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro com grandes jogos esse final de semana. E a próxima semana já tem a volta da Libertadores da América. Essa semana teve a Copa do Brasil. É bem puxado aí para os times brasileiros. Deixe seu joinha ou seu gostei. E até o próximo vídeo.